É um som que vocês vão trazer, o som do contratempo, antes da batida do pulso. Vocês vão pegar aquele som que está bem grudadinho no pulso da música. Então, você vai habituar o seu ouvido a escutar isso aqui. Tu-tum-tum, 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 tu-tum-tiqui-tum, patum-tiqui-tum, 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 patum-tiqui-tum. Então, eu posso dar a interpretação para o meu corpo nesse formato que eu chamo de intercalado, tá? Onde você dança um som de contratempo de subdivisão e o outro não. Dança um, não dança o outro. Dançar, que eu digo, é pisar. Pisa um, não pisa o outro. Pisa um, não pisa o outro. Ou você pisa todos. E quando você pisa todos, você tem esse som. Tu-tum-tiqui-tum-tiqui-tum-tiqui-tum-tiqui-tum-tiqui-tum-tiqui-tum. É essa a interpretação que você dá para o seu movimento. Eu vou escolher uma das minhas duas passadas e eu vou abrir essa passada. Quando eu abrir essa passada, eu vou bater esse som de subdivisão. Ta-tum. Ou seja, a perna que vai abrir vai bater o contratempo. E a perna que vai ficar vai bater o pulso da música. E em seguida eu fecho o meu próximo pulso. Então, eu vou fazer esse exercício, ó. O que eu quero que você observe é que cada pulso da música caia em uma perna. Tu-tum, ó. Tu-tum-tum. 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 Então, eu estou alternando o som do pulso nas minhas passadas. Tu-tum.